O presidente Emmanuel Macron busca uma saída para a crise desencadeada pela reforma previdenciária na França. Destacam os jornais nesta segunda-feira. A imprensa francesa condena, ao mesmo tempo, os métodos violentos empregados pela polícia para reprimir um certo número de black blocs que têm se infiltrado nas manifestações. A polícia francesa protagoniza um espetáculo lamentável, destaca o jornal Liberation, citando uma escalada da repressão em sua manchete, seja durante os protestos contra a reforma das aposentadorias ou na manifestação ocorrida no sábado na cidade de Saint-Solina. Neste vilarejo rural do oeste da França, black blocs se juntaram a militantes ecologistas para rejeitar um projeto de instalação de reservatórios de água para uso agrícola. Houve confronto violento entre manifestantes radicais e a polícia. É certo que os black blocs estão determinados a causar o máximo de estragos possíveis, escreve o Liberation em seu editorial, mas a imagem dos policiais avançando contra manifestantes em quads, como se fossem cowboys, em plena zona rural ou nas ruas em Paris, em que esquadrões móveis atravessam as passeatas em motocicletas, espancando participantes com suas matracas, revela um uso da força desmesurado, estima o veículo. O balanço de feridos entre manifestantes e policiais atesta a gravidade dos confrontos, mas ainda é preciso adicionar a essa brutalidade as humilhações, ameaças e os espancamentos da polícia, inclusive contra jornalistas que foram documentados nos últimos dias, aponta o Liberation.